Iniciou nesta terça-feira a greve dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A paralisação foi decidida em assembleia realizada na última quinta-feira. A greve na URGS é por tempo determinado, até o dia 13 de dezembro, dia da votação da PEC 55 no Senado. A proposta de emenda constitucional que congela os gastos em saúde e educação, entre outros setores, é um dos principais motivos da paralisação. A greve foi decidida em assembleia da Andes URGS, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. A URGS também tem professores ligados à DURGS. Os docentes, independentemente de serem sócios do Andes, da DURGS ou sem filiação sindical, decidiram por essa greve, que é da categoria. A greve já foi reconhecida pela reitoria, já temos uma reunião também de diálogo com a reitoria. Estamos fortalecendo esse movimento nacional pela retirada desta PEC, que afeta gravemente a universidade, a ciência, a tecnologia, a saúde. E nós temos que enfrentar isso, não podemos aceitar esse grave ataque aos nossos direitos. Os professores da URGS também querem a nomeação de diretores eleitos e manifestam apoio às ocupações dos estudantes nas faculdades e institutos federais. Os docentes criticam a medida provisória que institui a reforma no ensino médio. Principalmente retira disciplinas muito importantes, como filosofia, artes, educação física, que são disciplinas que preveem uma formação global dos nossos estudantes. Em nota, a DURGS informa que uma assembleia geral da categoria está marcada para seis da tarde de amanhã. O local ainda será definido. Música Música Música